Olá pessoal, bom, estamos de volta e agora a gente vai falar com o Maurício Shogun, que dispensa a apresentação, né? Maurício, muito obrigado então, novamente, pela sua presença aqui e posso começar com as perguntas já? Vamos lá, vamos começar. Maurício, qual a sua maior inspiração? A maior inspiração na sua carreira, né? E por que você é conhecido como Shogun, esse nome Shogun? E de onde veio esse nome, né? Shogun? Com certeza, na minha carreira, a minha maior inspiração foi o meu irmão Vanellay. Eu tive o privilégio de começar na luta já, junto com eles, duas pessoas que já eram ícones mundiais já, né? Quando eu comecei na luta já, eles já eram ícones mundiais, né? Então eu tive muito privilégio, muita sorte de começar na luta já e tendo eles como referência muito próximo de mim, no mesmo tatame, inclusive. Então, pra mim isso foi primordial, pra mim chegar onde eu cheguei. E Shogun, cara, eu tinha um kimono com a marca Shogun quando eu treinava Jiu-Jitsu. Então eu comecei na academia a treinar Jiu-Jitsu com a kimono com a marca Shogun, que essa marca Shogun era uma marca que o meu pai vendia esses kimonos. E um grande amigo meu, que era meu professor de Jiu-Jitsu na época, acho que em 2001, né, Rocky? Diz aqui o Rocky, o cara que me empreendou o Shogun, galera. Então o Rocky olhou e falou assim, ah, já que o teu irmão é ninja, você vai ser o Shogun. Eu tinha, acho que eu era bem novinho, e ficou o Shogun e coincidiu de passar alguns anos, eu ia pro Japão lutar e o Shogun no Japão é um grande general de guerra. Então o Rocky que é o grande responsável do meu apelido. Obrigado, Rocky. Imagina. Foi Deus, né? Tanto chegou no Japão e virou o grande campeão, sendo que o Shogun é general de guerra. Que legal, cara. E foi engraçado. Eu não sabia disso. Foi engraçado essa vez, porque eu tinha um escritório lá no Atrium, o Rocky também, o Rocky também tinha um escritório por lá. E um dia... Elevador, você contou, né? Isso, nós nos contou. Eu tava com a camisa da Shogun Team na época, foi quando eu comecei a formatar a Shogun Team e tal. E o Rocky me viu com a camiseta e falou assim, Shogun Team? Eu falei, é. Aí ele falou... É, por quê? É, eu falei, é. Nem dei atenção pra ele assim, não conhecia o Rocky, né? A gente se trombou no elevador ali e tal. E aí o Rocky falou, olha, foi eu que dei o nome Shogun pro Maurício Shogun. Eu falei assim, você tá falando sério? Eu falei assim, é. Falei, meu, eu vou ligar pra ele agora. Pode ligar. Aí na época eu peguei e liguei pro Maurício. Liguei e falei, olha, tô com um cara aqui chamado Rocky que disse que foi ele que te deu o nome Shogun. Ô, louco, deixa eu falar com ele. Aí já passei o telefone, aí o resto virou história, né? Ainda bem que era verdade, né? Era verdade, é. Era verdade. Foi uma baita coincidência, né, Rocky? Depois vocês se encontraram, depois de anos, né? Quantos anos foram? Fazia muitos anos já não se via, né? Uns 10 anos pelo menos, né? É, por aí. Uns 10 anos pelo menos. Posso ir até mais, né, cara? Até mais, né? É. Até mais de 10 anos. Eu mudei de Curitiba, comecei a viajar como executivo de empresa, Shogun, andando pelo mundo, né? Trabalhando. Trabalhando. Dando porrada, levando porrada. Mais batendo que tudo. Não tentava, mas não. Bom, Maurício, você hoje tá aposentado do MMA e tá focado no empreendedorismo, né? Como que tá sendo esse atual momento na sua carreira? Cara, eu sou muito feliz com essa nova fase da minha vida, né? Eu me aposentei faz um ano e meio, quase dois anos já que me aposentei. E quando eu me aposentei no dia 21 do 1, no 2023, uma coisa que tá engraçada, porque eu achei que eu ia me aposentar, eu achei que ia ficar sossegado, achei que ia chegar... Ia varrer a calçada. Achei que ia chegar uma bocha na praia, dominó. E minha vida tá mais corrida que antes. E eu falo pra vocês assim, cara, eu sou um cara caseiro, amo ficar em casa. Ah, chegou, para, eu só viajo, porque eu, de fato, eu amo trabalhar, amo empreender. Eu tenho minhas coisas que, onde hoje eu consigo dar atenção pra elas. Então, de fato, minha vida tá mais corrida que antes, mas amo esse mercado, amo essa correria, amo business, economia, números, cálculos, amo. É, eu, por exemplo, eu acho que eu te via mais antes aqui em Maringá, quando você tava nativo, do que agora que você tá aposentado. As pessoas falam, cadê o Maurício? Eu falo, não sei, cara, ele tá em algum país hoje, tá em alguma outra cidade, algum estado. Tá pelo mundo. É, não, quando ele lutava, eu tinha mais contato com ele. Isso é sério mesmo. Nós somos sócios numa empresa, o senhor Espeto, né? Então, a gente sempre se fala. Bom, uma vez ouvi de você dizer, em uma de suas palestras, que sentir medo é normal no MMA. O que você teria a dizer pro empreendedor que sente medo de inovar, de investir, ou mesmo de iniciar um projeto, um novo negócio? Fer, uma coisa engraçada, cara, que antes de eu lutar profissionalmente, eu fui vendedor com meu pai durante um ano. Então, eu viajei com meu pai o estado inteiro, como representante. E nessa época que eu viajei com ele, eu tinha muita vergonha, assim, tinha muito medo, insegurança. Eu sou um cara típico, né, cara? E, é o quê? E, assim, eu sou um cara... E, assim, eu tinha muita vergonha quando eu ia com meu pai numa loja, ele tinha uma mulher bonita, eu tinha 17 anos, de, às vezes, de vender, sabe que eu vou conseguir vender bem, sabe que eu vou atingir a meta. Eu tinha muitos medos. Daí, a partir dali, eu escolhi meu trabalho, que era lutar. Então, eu larguei tudo e me dediquei à luta. E, na luta, também, eu tive muitas inseguranças na luta, muitos medos. E, hoje, eu tenho grandes empresários. Você é um, por exemplo, eu tenho amigos dentistas, médicos, pessoas bem no seu trabalho, assim, e todos eles têm insegurança. E, uma coisa que eu perdi na vida, é que tudo que você vai fazer, assim, você vai ter medo, vai ter insegurança. Porque o medo faz parte da gente. E, uma coisa engraçada, que eu lutei, na minha carreira, 41 vezes com medo. Eu tinha ânsia de vômito antes na luta, eu passava mal. Mas, chegando na luta, cara, parecia que Deus me colocava uma capa, blindagem, eu ia lá, lutava e lutava bem pra caramba. Então, o que é o segredo hoje? Muitas pessoas, hoje, elas pensam assim, ó. Ah, não, eu vou fazer tal coisa quando eu não tiver medo. Não, não. Você tem que fazer tal coisa com medo. Porque o medo faz parte da gente. O medo não vai sair da gente, ó, não, eu vou treinar, treinar, não. O medo vai estar na gente sempre. Ainda mais você lutando num evento igual o UFC, por exemplo, igual o Pride. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas assistindo. E você sabe que o cara que tá do outro lado é um cara também bom pra caramba, um cara treinado. Então, não tem como você não ter medo. Não tem como você não ter ansiedade, não ter insegurança. Então, e eu, graças a Deus, todas as vezes que eu lutei com medo, eu lutei bem e sempre eu lutei melhor do que treinava. Porque eu com medo fico muito mais rápido, mais ágil, mais atento, mais focado, mais a risco. Então, eu fico bem com medo. Por quê? Porque eu consigo entender que o medo faz parte da nossa vida. E, assim, o Neymar tem medo. O Mike Tyson, hoje, meu mestre, Rafael Cordeiro, ele treinou o Mike Tyson. Ele disse, chegou um, o Mike Tyson, todas as lutas chorava de medo. Chorava. Inclusive, eu tenho no meu Instagram, tem um vídeo no Reels, tá lá embaixo, mas quem quiser lá ver, pode ver, o Mike Tyson chorando antes de uma luta, que não queria lutar. O Mike Tyson, hein? O Mike Tyson, o coach vai lá, convence ele, vai lá e arrebenta o cara. Então, ele lutou com medo, mas lutou, então... Você sabia disso, Roque? O Mike Tyson chorava antes das lutas, de medo? Ele chorava, não. Não sabia. Tem um Reels meu que mostra isso, cara. Ele chorando antes da luta, cara. E sempre fui foda, hein? Não, e assim, se for ver, cara, o UFC. O UFC, ele é como se fosse hoje a Copa do Mundo e o MMA. Cara, volta e meia, cara, tem luta que é cancelada, momentos antes da luta, porque o cara tá tão ansioso e passa mal. Assim, é um cara ali experiente já, patrão no UFC, não é um qualquer amador, é um cara experiente já. E volta e meia, é cancelada a luta, porque o cara passou mal e a Comissão Atlético, opa, não pode lutar. Então, é... Então, Chagum, mas talvez essa experiência de vencer o medo seja um dos segredos dos grandes campeões, dos grandes vencedores na vida. Porque o medo é algo humano, mas quem consegue enfrentar, demonstrar e canalizar a sinergia, chega a resultados muito maiores. Não, uma coisa engraçada, Roque, você me acompanhou nessa fase, cara, lutar a Copa Kiosk em Curitiba, ficava nervoso pra caralho, cara. Um evento regional em Curitiba, pô, Copa Ciclone, Copa Kiosk, ficava igual. Dois pessoas assim, poxa, mas você depois pegou a experiência, cara, eu fiquei nervoso, ficava nervoso igual, cara. Que nem a minha última luta, fiquei nervoso igual a minha estreia, assim, sabe? Pode ser que um pouco mais, um pouco menos, não sei, mas eu sempre fiquei nervoso. Então, é, o medo faz parte da gente. A gente, aqui no Neymar, como atleta, admiro muito ele. Pô, o cara tem medo, eu acho que tem medo, tem segurança, se o cara não jogar bem, vão cobrar. Então, a diferença é quem faz as coisas com medo mesmo. A gente tem que fazer as coisas com medo, senão a gente não vai fazer nada na vida. Tem caro desafio e supera, né? Com certeza. Teve uma vez, eu tava no Pride, cara, aquecendo, assim, que eu ia lutar em breve, assim, eu tava começando a alongar, né? E tinha uma outra equipe brasileira, que o cara ia lutar antes que eu, né? E o cara começou a alongar, aquecer, né? E o cara começou a bater manopla, né? E o professor era assim, professor, não, meu, você tá nervoso, meu. Vai sem medo, vai sem medo. E o cara, você viu, o cara tava nitidamente nervoso, né? E o cara, pô, meu, vai sem medo. Não tem um botão que você aperta, lembra o medo. O medo faz praia da gente. A gente tem que fazer as coisas com medo. A gente tem que... Tem que enfrentar, né? A gente tem que preservar o atleta, na minha opinião, como? Ó, eu tô com você, vai lá do seu melhor. Agora não, pô, você não pode ir com medo pra onde não. O cara vai estar com medo, não adianta. Se pegar um cara mais foda que tem, um ano, se não se eu vá... Qualquer cara, o cara teve suas inseguranças, seus medos, suas fraquezas. Não adianta. E o medo faz parte de qualquer área da nossa vida. Na parte empresarial, na parte familiar. Então a gente tem que lidar com medo. Tem que enfrentar o medo. Como? Fazendo as coisas que tem que ser feitas. Esse é o meu... Você que teve sempre... O seu irmão que sempre te acompanhou, o Murilo Ninja, que, aliás, eu também sou muito fã dele. E o Vandeco, o Vanderlei, né? Que também você considera como irmão, né? Irmão da luta e tal. Vocês são muito próximos. Eles te davam também essa força? Quando você sentiu alguma insegurança? Eles te ajudavam? Davam força, com certeza. O meu irmão, o Vanderlei, o mestre Rafael Correiro, o mestre Osdimar, o Cristiano Marcelo. Então a equipe ali era muito fechada assim e um ajudava o outro, né? Só que eu acho que... Eu acho que, como o MMA é um esporte individual, o psicológico também ali é uma coisa também do individual. Porque eu moro essa subi lá em cima sozinho. Então, se cada um não cuidar dessa parte, não trabalhar isso, isso pode afetar o teu desempenho. Não é que nem futebol, que tem mais 10 no campo, por exemplo. Sim. Então, eu acho que todo esporte individual, eu acho que pega mais do psicológico, eu acho. Legal, legal. Maurício, você se sente realizado na sua carreira? Falta ainda alguma coisa que você gostaria de conquistar na sua carreira, ou seja nos negócios, como empreendedor, enfim? Eu, graças a Deus, quando eu me aposentei no passado, eu me aposentei realizado com a minha carreira. Eu conquistei todas as minhas sonhas, graças a Deus. Mas o que me deixa realizado foi saber que eu dei o meu melhor, dei o meu máximo. Acho que toda a luta minha, eu deixei tudo o que eu pude lá dentro. Mesmo as que eu perdi, assim, eu sei que eu dei o meu melhor, dei o meu máximo. Eu deixei tudo o que eu pude lá dentro. Então, isso me faz me ser realizado, não pelos meus títulos, e sim pelo eu saber que eu dei o meu melhor. E hoje, cara, o meu propósito de vida hoje é empreender. O meu propósito de vida é empreender para minhas filhas, minha mãe, que são minha família, que eu amo demais elas. Quem me conhece, sabe o quanto eu sou apegado a minhas filhas, o quanto que eu amo elas, minha mãe também. Então, o meu grande sonho, assim, é poder dar para a minha família mesmo a vida que eu dou hoje. Eu acho que a gente tem uma vida boa, graças a Deus, é a luta. A gente mora bem, tem carros bons, come bem, viaja bem. Então, o meu sonho é esse, é dar para a minha vida, minha família, sempre essa vida. Você me contou que as suas filhas fizeram o almoço na sua casa? Hoje, né? Hoje foi assim, hoje a Duda fez o risoto, eu fiz a carne e a Yasmin fez a salada. Legal. Acho que uma coisa que eu aprendi com o meu pai, porque graças a Deus, eu aprendi o amor, o cuidado, dentro da minha casa, dentro dos meus pais. Minha mãe é uma pessoa muito protetora e meu pai sempre exigia para a gente sempre estar juntos na alimentação. Sentados na mesa, né? Na janta. E uma coisa engraçada é que se você for ver o teu dia a dia assim, às vezes você não consegue olhar para a pessoa do teu lado porque você está, às vezes, no carro dirigindo ou você está vendo um filme e você só vai olhar com a pessoa, olhar e interagir na mesa, muitas vezes. E se você for ver, às vezes passa o dia inteiro com a pessoa do teu lado, mas você olha no olho. E a mesa é um lugar que até mesmo Jesus, ele protege muito isso, de sentar na mesa, né? Lugar sagrado. Lugar sagrado. Então, uma coisa que eu cuido muito, cara, é isso. Eu amo que as minhas filhas vão lá em casa, cozinham comigo, o doido Palavras, cada um faz uma coisa para de fato ficar ali. Cara, eu me instinto um cara realizado, preenchido, tendo isso na minha vida. Eu lembro uma vez que nós estávamos indo para Curitiba, eu, você e o Horst, e aí a tua mãe ligou para saber se você estava chegando, você falou, mãe, não, a gente vai almoçar na churrascaria, enfim, acho que na Batel Grill a gente almoçar, né? Aí ela falou, de jeito nenhum, você vai ter que almoçar em casa, estou com a mesa arrumada aqui esperando vocês. Aí nós chegamos lá, a mesa estava arrumada, ela tinha feito uma macarronada de frango, que é uma delícia, fez uma salada, um suco, enfim, e aí estava o Murilo, o Marcos, ela, esperando nós três chegarmos, sentamos os seis na mesa e almoçamos lá. A minha mãe tem 70 anos, é linda, maravilhosa, sarada, e vive até hoje para os filhos. Eu falei assim, mãe, esqueço os filhos e curto você, vai viver, mãe. Não, 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 eu quero cuidar de vocês. Então, acho que, foi como eu falei, eu aprendi o amor, o cuidado, a proteção, dentro da minha casa. Eu não precisei aprender isso fora da minha casa, aprendi isso dentro da minha casa. Graças aos meus pais, que foram maravilhosos comigo. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, que acho que é importante, até porque as gerações atuais, elas mexem muito com o celular. Vocês também pedem para tirar o celular na hora de almoçar, na mesa? Tiro, a minha filha de 10 não tem celular. Aí as minhas não tem celular. A dura tem celular, mas ela não é muito apegada a celular. Ela é desapegada. Tanto é que, quando eu ligo para ela, às vezes eu não me atendo, nem cobro dela assim. Então, ela é bem desapegada assim. Então, volta e meia, eu dou uma surra, né? Filha, larga o celular. Mas na hora que nós estamos cozinhando, assim, uma coisa legal, que parece uma terapia para a gente. Eu esqueço de tudo, cara, e adoro cortar cebola, cortar alho, adoro, cara, e é legal. É uma das terapias que eu tenho. Aqui tem três pais e meninas, né? Eu tenho uma Helena, mais velha, menina, eu tenho um casal, o Vicente, que vai fazer, tem 14, vai fazer 15, mês que vem, e a Helena tem 18. Eu falo para os caras, é diferente, né, cara? Ser pai de menino e de menina, porque o meu irmão tem dois P.A., né? A gente estava no Japão várias vezes, ele ligava o João Matheus, né? Pô, pai, me dá uma chuteira. Ah, não tem onde gerar, tá? Tchau, valeu, 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 tchau. Depois estavam, ele ligava a minha filha Duda, né? Papai, eu te amo tanto, você é o amor da minha vida, que saudades, que não sei o quê, traz uma Barbie. Tem jeito, Como você ia falar não, cara? A minha também faz isso comigo, a Barbie. E o Murilo já fala na lata, não, não, não vou levar não, e pronto. E o Leandro, então tá bom. vai dar uma chuteira, não, então tá bom, tchau. Reinsiste, né? Eu imagino o Murilo falando isso. Não tem. Abraço, Murilo. Grande mestre. Nos conte, nos conte um pouco sobre você. É verdade que você gosta muito de crianças, de animais de estimação, também de músicas românticas? Você tem algum hobby? Cara, eu adoro criança, que me conhece, sabe, eu me identifico muito mais com criança do que com adulto, eu não sei porquê, eu acho que é de meio senso, eu acho, eu acho que eu sei que criança é pura, eu acho que, eu adoro fazer, eu sempre faço festa na minha chaca, para minhas filhas e amigas, ela vai a sala inteira lá, eu faço pizzada, faço churrasco, faço café, então, adoro criança, adoro animal, animais também, eu tenho uma galinha, tem coelho, tem cachorro, tem peixe, então, criação de minhoca, minhocário, tem minhocário? Ele tem, teve uma vez, teve um pescal, posso passar lá? Pode passar, teve um trabalho no colégio, né, do minhocário, que foi o estudo sobre o humus, né, da minhoca, melhor o do que tem, melhor o do orgânico, daí você levou o minhocário no colégio, né, adivinha qual foi a única criança, que teve coragem de pegar uma minhoca na mão? É. A Yasmin. Ah, é? É normal, né? Ela pegava o meu alvo, os peixes com o bê, mas assim, mas quem me conhece sabe que eu adoro criança, é, quais são as outras perguntas mesmo, Fer? É, se você tem algum hobby, animal de estimação? Hoje, hoje o meu hobby, cara, é cozinhar, cara, e fazer musculação, uma coisa engraçada, Roque, que a vida inteira eu fiz musculação, é, como complemento para a luta, né, com o objetivo da luta. É, então eu fazia musculação duas vezes na semana, ou três, assim, só, né, mas eu chegava na musculação arrebentado, cara, eu chegava lá com raiva e ia embora com raiva. Cara, não tinha prazer em fazer. Não tinha prazer, na hora que eu me aposentei da luta, cara, eu comecei a chegar inteiro, saia inteiro, hoje, cara, amo musculação, faço todos os dias, vou até domingo, às vezes, para a academia, vou lá, faço, saio realizado, saio bem, então, com certeza, hoje a musculação é um dos meus hobbies, junto com a culinária, né, adoro cozinhar também. São duas coisas boas, né? Com certeza, e as músicas românticas aí. Então, mais uma coisa que as pessoas, cara, meus amigos, eu juro que as pessoas não sabia, não é verdade. É terrível, imagina ser daqui para Curitiba, ouvindo a playlist dele. Os caras chegam em sala, não aguentam mais, quero ir voltada. Chego suspirando. Não. Uma coisa legal, assim, que eu curto ouvir, lá no It, Bee Gees, Cher, Celine Dion, e uma coisa legal, cara, que essas músicas, eu escutava antes de lutar. Mas a calma, né? A calma, eu fico calmo, e eu sonho essas músicas, eu consegui a visualização da Vitória. Ele só que ele canta junto, sabe? Esse que é o Duno. esse daí, ele tem um coverzinho com o copo. Mas assim, as pessoas se impressionam, do Shogun gostar de música romântica, mas, cara, eu sou normal igual a qualquer pessoa, né, eu gosto de música romântica, eu não gosto de música romântica, eu não sou. Não esquece. Você ouve Celine Dion, Celine o quê? Celine Dion. Celine Dion, você ouve isso, Rafa? Bem de vez em quando, mas eu vou te falar, a semana eu ouvi George Michael. Não sei. Legal. A mulher estava brava, a minha filha estava meio agitada, eu ouvi um negócio tranquilo. A minha filha fala assim, papai, se os meus amiguinhos escutarem as músicas, vocês gostam, vocês não vão acreditar. Porque eles acham que é rock, é paureiro, sepultura. Teve uma vez, estava com um amigo meu, lá no, quando eu mudei pra cá, né, eu comprei um apartamento, na planta, eu fui morar em outro, o AP Provisório, que você conheceu lá, Filipe Plaza Maior. Sim, tem amigos lá, inclusive, que moram lá. O Gustavo, que vem de tapete de couro. Sim, sei quem é. Cara, o Gustavo é amigão meu, o cara dele me conheceu, ela, poxa, não sou tão fã, não sei o quê, isso em 2014, cara, de não sei o quê, eu comecei a andar com o cara, o cara falou assim, poxa, eu tenho uma empresa de DVD, assim, de som, assim, me passa tua playlist, que eu vou gravar, você tem um DVD irado, só com os clipes das músicas, você gosta, eu falei, pô, beleza. Eu fui lá, e passei pro cara, as minhas músicas, que eu gostava, né? Ele ficou surpreso? Ele ficou, não falou nada, nem respondeu, ficou quieto, até estranho, ele foi lá em casa, né? Ele foi lá em casa, vendo o negócio do som, do homem lá, que estava montando, né? Ele foi lá, tinha uns passarinhos, e ele estava com medo de perguntar. É, eu acho que sim, eu tratei o passarinho, ele começou a olhar o passarinho, ele falou assim, agora ele vai cantar, o passarinho começou a cantar, ele só olhando, ele falou assim, esse passarinho é bom, cantar bem, não sei o que, daí eu fui, peguei uma raçãozinha, de um peixe beta, né? Então, ele falou assim, ah, chegou na boca, vai tomar no cu, cara. Eu achei que eu ia gravar com os seus Metallica, o Iron Man, não sei o que, você manda com Sherry, Celine Dion, cara, Lionel, não sei o que, mas é muito legal. Bom, Rocky, eu ia perguntar, o que o passarinho cantava, se era Sherry, Celine Dion? Não, o passarinho é o Canaro, que é tão canto só, não é para pagar ele. Eu achei que era música romântica também. Não, eu acho que, enfim, enfim. Bom, Rocky, você, obrigado, né? Obrigado por você, por você ter vindo aí. Eu agradeço. Me sinto honrado. É a minha, Fernando. O Rocky é uma amizade aí, que eu conquistei aqui em Maringá, e aí depois tive o prazer de saber que ele também é amigo do Shogun, então, por isso eu agradeço muito a presença de vocês nesse nosso primeiro podcast aqui. Rocky, como que começou a sua trajetória empreendedora, e em que momento você sentiu que estava na hora de virar a chave, de se tornar empreendedor? Bom, eu vou tentar resumir a história aqui um pouco. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhar em empresa, comecei como office boy, depois virei atendente de balcão, enfim, e virei vendedor. Fiquei vendendo um tempo, mas como eu gostava muito de arte marcial, tinha praticado desde criança, voltei para as artes marciais, comecei a me dedicar ao jiu-jitsu, virei professor jiu-jitsu, e chegou um momento que eu olhava assim, e falava, pô, mas será que tem, eu vou ter futuro fazendo treino no jiu-jitsu, hoje até às vezes eu arrependo, deveria ter continuado, e voltei para as vendas, fui progredindo dentro das empresas, falei, poxa, para eu conseguir ganhar bem, eu tenho que me tornar executivo, estudar, fiz faculdade, pós-graduação, e virei executivo da empresa. Ali eu pensava, um dia eu terei uma empresa, e até tive empresa, mas sem trabalhar nela, coloquei dinheiro, enfim, só que chegou um momento que eu olhava assim, poxa, mas eu quero fazer isso nessa empresa, e não posso, porque a empresa tem a visão dela, enfim, e foi quando eu resolvi montar meu negócio, eu acabei montando o negócio, já tinha vindo para Maringá, eu vim aqui para ser executivo da empresa também, assumi uma posição, e quando eu vi, não foi tão bem planejado assim, como eu pensava que seria, acabou que era um momento que eu queria continuar em Maringá, minha esposa gostou muito da cidade, e eu montei uma empresa, na verdade não era uma empresa, como é que esse negócio, Rock e Silva, virou um negócio de treinamentos, enfim, dentro dos treinamentos eu comecei a contratar pessoas, e é uma história muito interessante, falei, poxa, mas não pode ficar uma empresa chamada Rock e Silva, fiz até um site lá, as pessoas me conheciam, eu falei, preciso chamar alguém mais qualificado, o que eu vou chamar, o mago das franquias, o cara já montou mais de, quantas empresas, Fernando? 400? A rede de franquias de sucesso, seis. Mas CNPJs quantos? vários, vários, eu acho que, centenas, nossa, não, mas, mais de 20, mais de 20 CNPJs, mas franquias de sucesso no Brasil Nacional, seis, até hoje. Mas unidades, quantos? Ah, unidades, juntando todas, mais de mil. Mais de mil, né? Mais de mil. Chegou em milhar. Vou chamar esse cara, que é meu amigo, ver se ele me instrui em alguma coisa, o cara sabe o caminho das pedras. Liguei para o Fernando, falei, seu Fernando, você pode me ajudar, cara, preciso profissionalizar mais o negócio aqui e tal. Não, vamos tomar um café, mas você paga. Aquele jeito acelerado dele. Sempre assim, né? Aí cheguei lá, conversando com ele, falei, ah, Fernando, contei minha história, virou um negócio, estou contratando muitas pessoas, empresas estão me procurando, elas conhecem o meu nome, só que está lá a Roque Silva. Pô, vamos pensar em alguma coisa. Não, teu nome é legal, Roque, mas não tem nada a ver seu sobrenome, para estar na empresa. E Roque é o seu nome mesmo? É meu nome. É o seu nome. E por que Roque? É do Roque lutador, do Silvestre Stallone? É, mas uma longa história, Ah. Só para finalizar isso aqui primeiro, aí eu lembro que foi acontecendo um brainstorm, né? O mineiro chama de Toró de Parpite. Sim. E apareceu o nome Hunter, aí virou Rock Hunter, a gente foi procurar, não tinha esse nome, Rock Hunter, surgiu a empresa Rock Hunter, e depois se evoluiu para Rock Hunters. Então basicamente surgiu dessa maneira. Legal, legal. E, bom, você, através desse nome Rock, você teve aí uma luta jurídica com Hollywood, por causa desse nome. E como que foi isso daí? Como que eles ficaram sabendo de você? E quando você ficou sabendo que eles estavam implicando com o seu nome, inclusive virou uma luta jurídica. Então, é importante... Qual foi o final disso? É ressaltar como é que surgiu esse nome, né? Estava lá, acho que 1976, isso, eu nasci em 77, estava meu pai e minha mãe, minha mãe estava grávida, eles já tinham mais ou menos um nome definido, se fosse menino, outros fosse menina, para dar para aquele bebê que viria na época, não tinha como saber o sexo, né? Não. E eles ficaram sabendo que tinha um filme em cartaz, que era o filme do Rock Balboa, Rock Lutador. Que é de 76, inclusive. matinê, eu fui com 12 para 13 anos para Curitiba, mas eu nasci em Ponta Grossa, então era uma matinê, um cinema de rua, que não tem mais em Ponta Grossa. E eles entraram para ver esse filme, era o Rock Balboa, minha mãe gostou muito, meu pai também, inclusive eles ficaram, assistiram a segunda sessão do filme, e falaram, se nascer um menino, a gente vai dar o nome de Rock, acabou que nasceu o menino, aí o nome estava dado, então a origem do nome Rock é pelo filme. E a Frutu de Vazilu também? É, teve muito a ver, quando eu era moleque era diferente, a gente era criança, já brigava na rua direto, morava num bairro bem simples, a molecada brincava o dia inteiro, e acabava dando conflito, daí eles me colocaram no judô primeiro, o judô canalizou ali, a arte marcial, eu fui taekwondo, capoeira, depois fui para Curitiba, fiz maitai, e depois acabei ficando bastante no jiu-jitsu. Mas enfim, voltando para o nome da empresa, aí surgiu a Rock Hunter. Dentro da evolução, eu falei, poxa, o que eu preciso registrar essa marca, registrar o logo, o logo sou eu, dando um soco para cima de terno, assim, bem criativo, o que aconteceu? Depois de um tempo, eu recebi uma intimação, de um grande estúdio de Hollywood, dizendo que aquilo era um plágio, o Rock Balboa, enfim, eu falei, poxa, mas como um plágio, esse é meu nome, minha história, eu me inspirei a vida inteira, buscar ser um vencedor, em função disso aí, e aí começou essa briga, que duraram mais ou menos dois anos, e que eu falei, poxa, ou eu desisto da minha empresa, da minha marca, que carrega a minha história, que já está acontecendo, ou vou... E que é o seu nome, né? É, que é meu nome, eu vou tentar, a chance é pequena, assim como no filme do Rock Balboa, quando o Silvestre Zaloni, o Rock foi lutar contra o Apollo, que era o campeão mundial, ele era um lutador desconhecido, também era um... Era um açougueiro, era uma única chance que tinha, era essa, e acabou que a gente ganhou essa causa, e eu registrei a marca, contra um gigante, mas nunca foi a intenção de fazer um plágio, ou algo assim, mas realmente foi uma inspiração. Foi o Rock na vida real, com você mesmo. Isso, até começou como Rock Silva, né? Então, veio do meu nome. Ah, que legal, que legal, que orgulho, né? Que legal isso aí. E vencer os estudos de Hollywood, te deixou mais forte? O que você recomenda para quem está enfrentando alguma dificuldade no seu negócio? Olha, eu acho que a pessoa precisa ter bastante fé em Deus. A pessoa tem que... Diferente da crença, se ela é evangélica, católica, segue uma outra religião, a pessoa precisa entender que a gente está aqui nesse mundo, porque tem uma força maior. Que é Deus. E quando acontece em coisas na nossa vida, as coisas estão andando por um caminho, você tem que saber que você nunca vai estar sozinho. Assim como o Shogun falou antes, que quando entrava na luta mesmo com medo de sentir que era protegido por Deus ali e tudo melhorava, na nossa vida, a gente, nossa missão, tem que seguir para cumprir. Então, a partir do momento que você tem essa fé, você acredita, ela te dá força, energia para você seguir em frente, mesmo quando você, como um ser humano, está pensando em desistir. Então, eu acho que o empreendedor, lógico, tem muita técnica envolvida, tem muita coisa em fazer um negócio que você gosta, um negócio que você sabe fazer, analisar mercado, mas acima de tudo, você tem que colocar a fé na frente. Quando você coloca a fé na frente, a chance de dar certo é muito maior. E a fé, ela te ajuda a ter forças, ela te motiva também, você se sente protegido de uma certa forma. A fé, ela tem disso. O Rock, o Rock é legal, o Rock falou ali, foi no Legendários. Cara, impressionante, eu fui para o Legendários, quando chega na hora de ir para a montanha, tem pessoas que você vê que não estão preparadas fisicamente, nem de cabeça. Mas, cara, é quase zero a taxa de pessoas que desistem. porque é devano espiritual. E assim, o Rock falou ali de Deus, com certeza, cara, às vezes tinha vezes que eu não estava treinado, mas estava bem com Deus e estava bem. Às vezes tinha vezes que eu estava bem treinado, mas estava afastado de Deus e estava mal. Então, cara, o nosso maior poder, com certeza, é o espiritual. E que nem diz na Bíblia, a fé é uma montanha. O espiritual, nada mais é que a fé. Legal. Com certeza, e o... Lá, cara, você vê pessoas obesas que não conseguiriam terminar a prova, mas terminam porque a pessoa começa a empurrar a família, os legendários, o espiritual e a pessoa vai e faz. Impressionante, cara. O meu irmão, cara, na primeira noite, o legendário, ele estava com o joelho desse tamanho, inchado, porque o Marcos estava no joelho há anos. Ele começou a me vir, vamos só chorar, 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 e fazer assim, a cabeça, que nem conseguia. O Murilo ou o Marcos? O Marcos. Você vai conseguir. Cara, a hora que ele chegou foi uma emoção tão grande, cara, que olha, foi muito legal. É espiritual. Que legal. Roque, você acredita que o capital humano seja o maior ativo que uma empresa tem? Como você acredita que deve ser o perfil de um colaborador de sucesso no mercado de trabalho de hoje? Fernando, excelente pergunta. O capital humano, ele ainda é e vai ser por um bom tempo o maior ativo. O que acontece é o seguinte, a pessoa que ela quer ser bem sucedida trabalhando em uma empresa, ela precisa se dedicar. indiferente da função que ela vai iniciar na empresa. Se ela vai entrar como um office boy, como eu falei, se vai ser um assistente do caixa do supermercado, vai cuidar do estoque, essa dedicação da pessoa vai fazer com que ela cresça profissionalmente. Então, o trabalho enobrece o ser humano. O que a gente vê hoje são muitas pessoas pensando diferente. Elas querem viver no mundo de ilusão, querem se desenvolver, mas sem se dedicar ao necessário. Então, o capital humano é o mais importante. Lógico, as empresas precisam fazer a sua parte, mas as pessoas precisam também entender que aquela oportunidade que está na frente dela é uma oportunidade que ela deve se dedicar, mostrar trabalho, que sim, em algum momento ela vai ser reconhecida por aquilo e vai passar para um próximo nível. Eu mesmo tive uma história que eu comecei trabalhando como office boy e cheguei a ser diretor de empresa enquanto ela trabalhava enquanto funcionária. Então, quer dizer, se eu fiz, como muitas pessoas fizeram, quem se dedicar vai conseguir. Mas você precisa ter propósito, ter superação. Sim, assim como na luta, a pessoa tem que superar o medo, tem que superar, ela tem que se automotivar também, muitas vezes. Os caras falam assim, muitas vezes perguntam assim, poxa, como que você, o que você indica para quem está começando assim na luta? Eu falo assim, cara, eu digo para qualquer pessoa em qualquer ramo, cara, se você quer na vida ser bem sucedido, cara, se prepare para você ralar, arregaçar as mangas, sofrer, passar por dores, frustrações, que elas, porque não adianta, cara. Toda pessoa que é bem sucedida passou por muitas advertências, muitas adversidades para chegar até lá. Não é sorte. Então assim, a pessoa está disposta a pagar esse preço para ser bem sucedida? A pessoa está disposta a pagar o preço para mesmo assim não ser bem sucedido, porque assim, vou dar um exemplo de mim, por exemplo, eu acordava assinando para levar porrada do Vanderlei, do meu irmão, do Pelé, do Asuério, e não é fácil, outro dia é a mesma coisa, outro dia é igual, outro dia é igual, eu falei, peraí, cara, eu estou passando por isso, mas será que eu vou ser campeão? Será que eu vou ser campeão mundial? Será que eu vou ser bem sucedido? Não sei. Então assim, aí que está o x da questão, é você arregaçar as mangas e ralar e saber que vai ser foda. Não vai ser fácil. Não vai ser. Nenhum trabalho é fácil, tudo é difícil, tudo tem concorrência, tem suas inseguranças, tudo vai ter concorrência, tudo vai ter desafios para você. o médico, o dentista, o empresário, o lutador, qualquer pessoa que quer ser bem sucedida, se prepara para ralar. Tem que estar disposto a pagar o preço. Tem que pagar o preço, com certeza. Você não pode falar que Bill Gates, Elon Musk, tem sorte. Não, não tem sorte. O cara ralou para caramba. Sim. O cara ralou para caramba. Eu conheço algumas pessoas de sucesso, enfim, e todos eles falam que nenhum deles teve uma história fácil. O próprio Luciano Hang, que eu tive o prazer de conhecer, é teu amigo, inclusive ele fala, inclusive empresa, ele fala que toda empresa, grande empresa, foi uma pequena que deu certo. Ele fala isso. E todo grande empresário foi um pequeno empresário que começou e não desistiu, e persistiu, e evoluiu. Com certeza. E esteve disposto a pagar o preço. Roque, nos conte um pouco sobre você, onde você nasceu, acho que você já falou, foi em Ponta Grossa, se você é casado... Ponta Grossa é o quê? Especial. Ponta Grossense. Ponta Grossense. Privilegiado. Se você é casado, se tem filhos, se tem algum hobby também, alguma coisa que você gosta de fazer, se você ouve música romântica também, cria minhocas... Na casa da minha avó, inclusive, tinha, a gente pegava para pescar lá. Era composteira, né? Mas, enfim, né? Eu nasci em Ponta Grossa, com 12 para 13 anos, eu fui para Curitiba. Você nasceu com 12 anos? Ah, tá, desculpa. É quase isso. E em Curitiba, eu fiz minha vida lá, né? Eu fiquei, acho que, até meus 25, 26 anos. Depois eu comecei a viajar pelo Brasil, morei fora Curitiba, mas cinco capitais e várias cidades média-grandes, como Maringá. E vim para Maringá e aqui eu decidi que é a cidade para eu viver. Isso aconteceu em 2015. Tenho família aqui, eu vim desde criança, mas chegando aqui, eu falei, essa é a melhor cidade para eu criar a minha filha. Minha filha tinha seis meses quando eu cheguei em Maringá. E, até hoje, eu sou feliz pela decisão. Às vezes passa pouco de calor... A Bárbara, né? A Bárbara. Então, eu conheci minha esposa, Rafaela, Rafaela Nobre, advogado, enfim, bastante atuante. Eu conheci ela em Porto Alegre. Aí, em Porto Alegre, eu fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte. De Natal, eu fui para Curitiba. Minha filha nasceu em Curitiba, minha filha é curitibana. E a Rafaela não se adaptou muito com o clima de Curitiba, enfim, eu também falei, poxa, mas aqui talvez não seja o melhor lugar para a minha primeira infância. E acabei vindo para Maringá. Como é que era o restante da pergunta mesmo? Você tem algum hobby? O que você faz para se manter motivado? E as músicas românticas? Às vezes eu ouço música romântica, mas eu sou bem, eu não vou falar eclético, mas eu ouço vários gêneros musicais. Eu gosto de praticar esporte bastante, eu faço musculação, estou me ensaiando para voltar para o Jiu-Jitsu, fazendo alguns treinos. Você é faixa roxa, né? Não, faixa marrom. Faixa marrom? Que legal. Eu preciso concluir para pegar a minha faixa preta. O Rock tem na Jiu-Jitsu há 30 anos já. Não, é verdade, é verdade. Quando o Rock me dava aula de Jiu-Jitsu, ele era faixa azul na época quase roxa e naquela época, em 2001, era difícil com essa faixa azul, muito difícil. Então ele era, caralho, o cara é faixa roxa. O Rock era foda para caralho, cara. Ele chegou a te dar aula há um tempo, né? Ele me deu aula já. O pessoal do Jiu-Jitsu, todos respeitam o Rock, conhecem que é... O cara, quanto mais é antigo na luta, mais tem que respeitar. Mas ele é respeitável. Eu gostava de competir na época Jiu-Jitsu também. Nunca lutei uma luta em MMA, mas... Academia já, né? Mas nunca... Nem faço ideia como é que é evento, é emoção, né? Acho que ia ter um infarto antes da luta, né? Do jeito que eu sou ansioso. Mas enfim, meu hobby é praticar esporte. Hoje eu estou gostando de esporte de raquete. Vou falar baixo que eu estou jogando beat de tênis. Mas eu gosto de beat de tênis também. Minha mulher joga todo dia. Qual é o teu copo antes de tomar cerveja? Só para saber, assim... Qual é a marca do copo, né? Eu vou falar aqui para não dar mais chama. Começa com S e acaba com Y, tá? Como é o teu carro, né? Quase que eu peguei... Eu estava entrando em uma Renegade e um Polo, assim... Mas é outro, mas eu... E eu gosto de ler bastante, pesquisar. Eu sou muito curioso. Gosto de filosofia, ler bastante livro, assistir documentário. Sou um cara muito curioso. Gosto de aprender bastante. E tem algum livro, assim, que você gostaria de recomendar, que você leu? Para as pessoas que... Eu acho que a pessoa que ela está começando a empreender, tanto que tem o empreendedorismo quando você monta um negócio, tem o intraempreendedorismo quando você está em uma empresa querendo mostrar serviço para você crescer na empresa também, que isso é importante. Que é uma coisa que muitas vezes é o caminho para a outra, assim. Eu acho que quando a pessoa está começando, um livro muito bom é o maior vendedor do mundo, o Dog Mandino, porque é um livro que ensina você a vender. A pessoa que não sabe vender, tudo fica mais difícil para ela, se ela quer aumentar resultado. mas para a pessoa que já empreende, já tem empresa com mais resultado, assim, tem um livro que é muito bom, que chama-se Previsivelmente Irracional, que ajuda a entender o comportamento das pessoas, por que elas cometem determinados atos. Então, isso pode ser, tanto para mercado de consumo, como para gestão de pessoas, como para relacionamento com fornecedores, enfim, é o Previsivelmente Irracional do Dan Ariely, o autor. E esse eu não conheço. O Roque falou aqui uma coisa legal, cara, que eu me identifiquei do contrário, assim, porque ele falou de leitura, né, assim, cara. E eu sempre fui um mau aluno no colégio, cara. Eu confesso isso, que eu sou o mau aluno no colégio, sempre fui mau aluno no colégio, meus pais ficavam no meu pé e eu não conseguia focar na aula, assim, né, cara. Eu falei, caraca, cara, puta, eu sou o mau aluno, e eu me considero uma pessoa bem exigida no meu trabalho, que foi a luta, e nos meus empreendimentos que eu tenho hoje, graças a Deus, eu me considero uma pessoa bem exigida. E uma coisa que eu aprendi depois de velho, eu estou morrendo de dois anos agora, que eu descobri que eu sou dislexo, que eu tenho dislexia. Muita energia, né? Não, e assim, e o que que a dislexia é? A dislexia é a dificuldade em você interpretar texto. E na luta, cara, então, se eu fosse ler um livro, por exemplo, uma página, se eu fosse um resumo, eu tenho dificuldade, porque eu sou dislexo. E a dislexia não tem cura, assim, você consegue estacionar ela. E uma coisa engraçada é que na luta, cara, quem passou por mim, assim, até mesmo você me falou isso já, Roque, que eu sou na luta um talento, assim, meu irmão falou, o Rafael Correiro, o Vanderlei, poxa, você é um talento, você aprende rápido. E eu falei, caraca, eu sou dislexo, então no colégio é mal pra caramba, mas na luta eu aprendo rápido. Por quê? Porque eu fazendo, ou olhando, ou ouvindo, eu aprendo muito. Agora, lendo, eu aprendo. É forma de aprender, né? É forma de aprender. Então, assim, equilibrado em tudo e não adianta. Então, a gente tem esse nosso talento e trabalhando em cima disso. Porque, por exemplo, se eu fosse ser um advogado, eu ia ser um advogado, porque ele vai precisar ler bastante. Agora, assim, agora na luta, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito. É igual um cego. Um cego não enxerga, mas ninguém escuta igual um cego, porque o cego fica mais aflorado os sentidos dele, que ele não tem um, mas os outros quatro, cinco, fica mais aflorado. Então, uma coisa que eu aprendi é isso, assim, e minhas filhas também tem pôr de exlexia. E eu fui por causa dessas pessoas de exlexia. Então, eu acho que, na vida, a gente tem que ver qual que é o nosso ponto forte, o nosso talento e trabalhar em cima de outro. Depois de velho que eu fui ver isso. Porque, assim, outra coisa também importante que eu quero falar com vocês aqui hoje. Cara, Albert Einstein tem exlexia. Tom Cruise é exlexia. Alpatino. Alpatino. Luciano Hang é exlexia. Messi é grau um de autismo. Se essas pessoas fossem diagnosticadas com criança, eu tenho certeza não seriam que eles são hoje. Por quê? Hoje a pessoa pega, não, a criança é autista. Já afasta a criança, tomar medicamento, não pode se envolver. Cara, nunca teve tanto autista como hoje. Imagina quantas pessoas da gente que não somos autistas, que não somos exlexos, com TDAH e somos bem-segênios. Oxe, mas é muito importante isso que você está falando. Sabe por quê? Porque, assim, você citou vários aí. Você também foi gênio na luta. Acho que você foi o único que foi campeão mundial em dois eventos, Hall of the Fama, no UFC. Duas vezes Hall of the Fama, inclusive. E aí vale a pena a gente prestar atenção, inclusive, quem está assistindo no que acontece na educação tradicional. se você for ver a educação tradicional, está lá o menino que faz matemática, história, português, e ele tira nota alta, por exemplo, em português, história e nota baixa em matemática. O que os pais da escola fazem? Ah, você vai precisar estudar muito mais aquilo que você tira nota baixa. Então, quer dizer, ele vai ser bom em matérias e vai ser mediano em outra. Só que você tem que estudar aquilo no que você vai bem, para você ser excelente, porque bom tem um monte, mas excelentes são poucos. Roque, outra coisa, na nossa época, quando a gente era criança, qual que era a nossa prioridade de vida? Era brincar e estudar. Acho que toda criança foca isso, brincar e estudar. E hoje em dia, o colégio, a sociedade, está tirando o brincar e pegando mais a educação, está mais fruchando a educação. Se deixar a criança o dia inteiro estudando inglês, reforço, e não brinca mais. É por isso que hoje em dia, está batendo o recorde de crianças com depressão, com ansiedade, porque não brincam mais. Eu chegava do colégio, o cara mostrava, eu ia para brincar, isso só de pensar, não, vou acabar isso aqui logo, vou para casa, almoçar e vou brincar. Isso me motivava já. Agora a criança, puta, vou almoçar e ir para casa, almoçar, fazer aula particular, fazer inglês, a criança fica murcha. Eu acho que a sociedade tem que rever isso e pensar que a criança tem também que brincar, distrair, tem que ter uma voa de escape. e eu acho que a arte marcial, qualquer esporte que o pai coloca o filho é uma voa de escape. A pessoa extravasar, usar o corpo, porque de fato, hoje em dia, a doença do século é essa, depressão, esse mundo pânico, ansiedade demais, a gente tem que cuidar disso, com certeza. Com certeza. Legal, muito legal. Pessoal, nós chegamos ao fim, então, do nosso primeiro podcast e eu agradeço novamente a presença, então, do Roque e também do Maurício, Maurício Shogun. Você participou das duas, né, do Mindo e do Roque? É, participou, foi muito legal. E é isso aí, então, agradeço muito, muito mesmo, fiquei muito feliz de vocês terem vindo, de vocês terem aceitados de estar aqui e é isso aí, muito obrigado novamente. Valeu, Fernando, obrigado, viu, foi um prazer. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu.